Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco, que reúne acadêmicos de diversos cursos da área da saúde, para debater então temáticas de relevância social. O Saúde em Foco é uma iniciativa do Pró Saúde e do Pé de Saúde da Unifra. Sendo assim, vamos debater hoje a temática empreendedorismo social. Contamos então com a presença de Elisane Gomes, do curso de enfermagem e a acadêmica Vanessa Pussi, do curso de nutrição. Tudo bem meninas? Tudo bem. O que que para vocês vem a ser o empreendedorismo social como expressão, empreendedorismo? Então, obrigada pela oportunidade. O empreendedorismo social, então, ele vem do termo empreender. Então, o que que é empreender? É inovar, é criar, né? De forma criativa, é mudar realidades. Então, o empreendedorismo social, ele vem com a proposta, com o objetivo de resolver, de solucionar problemas da sociedade. Então, por isso que é empreendedorismo social, diferente do empreendedorismo comercial financeiro, né? Então, dessa forma, o empreendedor, ele tem a habilidade, então, de resolver esses problemas, né? Sociais de forma criativa e inovadora, que transforme a realidade, né? Que transforme os cenários, né? Onde ele atua e também que promova o empoderamento, né? Do indivíduo para que ele se torne, então, protagonista de sua própria vida. Eu penso que... Só para complementar o que a Liz falou, é isso mesmo, né? Maximizando o retorno social, né? Enquanto o outro visa o lucro, o empreendedor social, ele espera o retorno da sociedade, né? Exatamente. Como, então, uma maneira de solucionar ou suprir algumas lacunas, necessidades dos usuários, né? E dentro da perspectiva de cada curso, vocês conseguem visualizar que ele é trabalhado, é abordado, é estimulado para a formação de vocês, esse empreendedorismo? Bom, assim, eu falando, então, como acadêmica de enfermagem, vou trazer um pouco para o meu curso, né? Eu entrei, assim, dentro da enfermagem, já no primeiro semestre, assim, com empreendedorismo. No primeiro momento, eu, assim, confesso que eu tipo, ah, o que isso tem que haver, né? Por favor, eu quero fazer enfermagem, eu quero ir para o hospital, eu quero, né? Cuidar de pessoas. E aí, com o passar do tempo, assim, com essa cultura, os professores estão sempre trabalhando, né? Isso eu pude entender, e também isso é muito trabalhado dentro da enfermagem, que formar empreendedores é formar para a vida, é formar para o contexto social, é formar para as necessidades, né? Falando da saúde, né? Necessidades de saúde que a sociedade, que a comunidade tem. Então, assim, isso é muito trabalhado, né? Eu vejo isso assim, e eu fico feliz por hoje eu ser acadêmica oitavo semestre e me sinto preparada para ser uma empreendedora, porque eu me sinto preparada para atuar, né? Através, que as incertezas, elas não são, elas não são obstáculos, elas são desafios, né? Isso forma profissionais. Pois é, eu, em contrapartida na nutrição, a gente não vê muito isso, né? São conceitos que a gente não trabalha e não aborda na questão da nutrição. Então, trazendo mais para essa questão da saúde coletiva, que eu acho que é um dos objetivos, um dos focos do teu programa, a gente percebe que deixa muito a desejar. Por exemplo, o nutricionista não trabalha na saúde coletiva, né? Então, a gente não tem essa oportunidade de estar, como é que eu posso dizer, colocando isso em prática, colocando esses conceitos em prática, né? A gente vai sempre para um outro mercado de trabalho, a gente trabalha mais, de repente, mais só eu e o paciente, é mais clínico. Então, o retorno, porque eu acho que essa questão, quando a gente fala de retorno, é o retorno do coletivo, é o retorno da sociedade, né? E quando eu trabalho com uma pessoa, eu não tenho esse retorno coletivo. Então, a questão, essa questão na nutrição, acho que ela precisa realmente ser bem mais trabalhada. E enquanto os docentes da graduação, é estimulado para vocês esse desenvolver do ser empreendedor? Eu acho que deveria ser muito mais estimulada, porque a gente precisa ser instigado. E às vezes o professor não tem... Eu não sei se é essa didática, ou não tem esse perfil, ou não tem essa visão de instigar um aluno, né? E às vezes é muito melhor aqueles que falam pouco do que aqueles que gostam de levantar as questões, do que aqueles mais curiosos, porque daí tu vai ter que saber conduzir essas pessoas. Então, de repente, fica mais fácil tu deixar as coisas um pouco mais mansas. Então, eu acho que precisava, sim, ser instigado muito mais. A gente precisava de mais oportunidades, porque a gente pode vivenciar um pouco dessa questão quando a gente faz um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, onde a gente vai lá para a comunidade, diagnóstica um problema e trabalha em cima desse problema, avisando esse retorno. Mas não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? São algumas pessoas que têm essa oportunidade. Então, já trazendo, então, como, né, contribuindo para a área da nutrição, que eu acho que a enfermagem, ela realmente trabalha bastante com isso, como que acontece, como que o curso, como que os professores, eles têm abordado isso junto com a enfermagem, né? Eles têm inserido os acadêmicos na comunidade. Os acadêmicos, eles conseguem visualizar realmente qual que é a situação, qual que é o ambiente em que o usuário, o indivíduo, eles se encontram, né? Então, lá a gente não tem uma receita, não existe uma receita, né? Então, assim, cada ser lá em contato com aquela realidade, ele consegue, então, se desenvolver, ele consegue, é um conflito, poxa, sabe? A teoria, ela precisa ser associada com a prática, né? Então, lá, frente a esses conflitos, ele consegue, então, elaborar estratégias, né, em conjunto, porque eu acho que o grupo, ele pensa melhor, né? Então, isso tem que ser trazido para a sala de aula, suas discussões também. Eu acho que tem que ser uma integralidade. Então, assim, lá ele consegue, então, elaborar, né, de forma empreendedora, ele incentivar também muito em sala de aula, né, de forma empreendedora, para lançar de mão de estratégias que procurem resolver aquelas situações que nem sempre são as adequadas, né? E trabalhar com a multidisciplinaridade, eu acho que é bem importante também, né? Porque a gente tem um pouco dessa vivência nos estágios, mas vamos trazer para a sala de aula, porque é importante a gente ter esses contatos, né, com os outros profissionais, que depois a gente vai dividir o mesmo espaço em última análise, né? E dessa maneira, vocês acreditam que antes de ser um profissional, esse ser empreendedor poderia ser estimulado como pessoa antes de ingressar em uma graduação? Ou são fragmentados profissional e pessoa? Não, eu acho que não tem como fragmentar, né? Eu acho que o profissional quanto a pessoa, quanto o estudante, ele é um conjunto, e ele traz experiências da vida pessoal profissional e do profissional para a vida pessoal, né? Eu acho que o empreendedor, o empreendedorismo, ele é do ser humano, ele então é uma capacidade que ele tem, a pessoa precisa ser trabalhada e desenvolvida, e o ambiente que instigue, que propicie esse terreno fértil, que é a universidade e que é o curso que tem que fertilizar, vamos dizer assim, essa sementinha do divino empreendedor, né? Então, eu acho que é isso que faz com que desenvolva, né, esse profissional empreendedor através de um campo realmente fértil, né, que faça frutificar. Sim. Bom, vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo. Música Sonho Esperança Realização Guíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Música Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Música Olá, o programa Saúde em Foco retorna, então, no intervalo. Estamos, então, abordando a questão da temática empreendedorismo social. Contamos, então, com os convidados Elisane Gomes, do curso de enfermagem e a Vanessa Pussi, do curso de nutrição. Sendo assim, eu questiono para vocês que perfil e que habilidades o profissional deveria desenvolver para ser um empreendedor? Bom, algumas, o perfil e habilidade, então, eu acredito que ele tem que ser proativo, ele tem que ser criativo, né? Acho que a criatividade é uma das principais habilidades, né? Dessa transformação. Ele tem que ter visão, né? Visão de mundo, visão do ambiente onde ele trabalha, né? Ele tem que ser persistente, ele tem que ser paciente, porque nem sempre o retorno é imediato. Então, a paciência também é uma habilidade, né? Ele também tem que ser sensível, né? Sensível aos problemas sociais. Sensível também na escuta com os seus colegas, né? Que através dessa sensibilidade, dessa escuta ativa, que ele vai conseguir também traçar estratégias, né? Para aqueles problemas. Ele tem que ser comprometido, né? Ele tem que ser persistente. Só fazendo o link aqui contigo, ele tem que ser organizado e responsável. Mas, assim, eu acho que uma característica muito importante para ele é a coragem. Ele tem que ter coragem de enfrentar os desafios, porque os desafios vão surgir sim. Ele não pode encarar esses desafios como obstáculos, assim como uma maneira de ele se fortalecer na profissão dele e dentro da comunidade dele. Porque, como a gente está falando dessa questão social, é, em última análise, é isso. Ele tem que trabalhar com a sociedade. Então, ele tem que ter muita coragem e ser persistente, como você falou. E capacidade de liderança. A gente não pode esquecer que ele tem que ter capacidade de liderança. Porque ele vai lidar com pessoas o tempo inteiro. Ele não vai trabalhar sozinho. A questão é essa, né? Quando a gente puxa um pouco para a área da nutrição, o profissional da nutrição acaba meio que trabalhando sozinho, assim. Ele não se insere muito nesse mercado de trabalho que a enfermagem está mais acostumada. Então, ele trabalha um pouco sozinho. Mas o empreendedor social, ele não pode trabalhar sozinho. Ele precisa, sim, de uma estratégia para que ele consiga trabalhar em comunidade. Então, ele tem que ter uma facilidade de comunicação. Ele tem que saber se expressar. Porque ele vai delegar algumas funções para a equipe dele. Em última análise, ele vai trabalhar com uma equipe. Então, ele tem que ter essa capacidade de liderança. Quando ele conseguir fazer isso, as pessoas vão começar a admirar essa pessoa. E vão começar a seguir essa pessoa de uma certa forma. Então, isso é bem importante. Vocês conseguiriam diferenciar um profissional empreendedor e outro não? Com certeza. Eu acho que essa diferença é nítida, né? E ela reflete lá no ambiente de trabalho dele. Reflete até dentro da própria sala de aula. Nós, como os acadêmicos, a gente consegue visualizar como a colega falou. E falou muito bem antes sobre a liderança, né? Que também considera totalmente uma peça-chave. O empreendedor, ele é líder por natureza, né? Então, são duas competências que elas andam juntas. Elas são paralelas. Não tem como você ser líder e não ser empreendedor. Isso não é viável. A gente sabe disso, né? Então, um profissional que ele é empreendedor, ele faz a diferença onde ele atua, ele integra a equipe, a comunidade participa, os colegas, eles interagem junto, eles têm um objetivo em comum, sabe? Tudo flui, a diferença aparece, os projetos dão certo, sabe? É, ele tem que estar disposto a encarar as mudanças. Ele tem que proporcionar mudanças. Exatamente. Ele tem que estar sensível para entender que algum ambiente precisa de alguma forma ser modificado e ele tem que propor essas mudanças, né? Enquanto que o outro, ele se acomoda. Ele não quer propor mudança porque mudança dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Então, o empreendedor, ele pensa diferente. E o outro, não. Ele quer ficar quietinho dentro da rotina dele, fechado, enfim, num consultório ou qualquer outro ambiente de trabalho, sem se colocar nessas situações de risco, porque o empreendedor corre risco. É, infelizmente a gente vê bastante não empreendedores, né? Mas eu fico feliz por ter esse espaço de discussão, né? Para que a gente possa também falar sobre isso e mostrar o quanto isso é importante, né? Mas aquele serviço onde o profissional, ele não é empreendedor, ele reflete no quê? Ele não é comprometido, né? Ele não trabalha na equipe, sabe? Ele é apático porque ele tem uma prensa cansada porque nada dá certo, porque tudo é um problema. Ele reclama. Ele reclama de tudo, mas a gente tem acadêmicos que são assim, né? É, infelizmente. A gente tem colegas que são assim. Então, ali dentro da sala de aula, eu acho que o professor já tem essa percepção. Ele consegue entender quais são as pessoas que têm esse potencial e quais são as que não vão desenvolver esse potencial de empreendedor social. E dentro da graduação, vocês conseguiriam identificar que estratégias poderiam ser utilizadas para desenvolver nessas pessoas apáticas? Um ser empreendedor a estimular essas pessoas? Vocês conseguem visualizar algum? Eu visualizo dentro do curso da enfermagem, assim, trazendo mais uma vez aquela inserção dentro da comunidade. A enfermagem, ela tem um projeto denominado Adotando Famílias, né? Que é um grupo de alunos que são... Uma turma, então, é separada. Isso ocorre no terceiro semestre de enfermagem. Então, é logo no comecinho, né? Porque isso é importante também, né? Isso tem que ser trabalhado no começo para ser desenvolvido, porque não cai do céu, né? E ninguém acorda do dia para a noite de empreendedor. Isso é uma habilidade, né? A habilidade é trabalhada. Então, assim, eles são divididos em grupos. Eles, juntamente com a comunidade, que é um trabalho em parceria com a comunidade vulnerável aqui de Santa Maria, eles visitam, então, uma família considerada com dificuldades, uma família vulnerável. E eles, junto com essa família, né? Eles elencam, então, quais são as fragilidades, né? E a partir dessas fragilidades, eles são estimulados, né? De forma empreendedora, juntamente com a família, desenvolver estratégias que potencializem aquele viver saudável, potencializem a promoção da saúde, que venham tentar juntamente, não pelas famílias, mas com as famílias. O empreendedor não faz para, ele faz com. Isso é muito importante, saber discernir esses dois momentos, né? Existe muito assistencialismo e o empreendedor, ele tem que saber dar autonomia, né? Para esses indivíduos e não dar para os indivíduos, né? Eu vejo também, assim, dentro do curso de enfermagem, que no sétimo e no oitavo semestre, né? Que são os dois semestres finais, nós temos, então, a função dentro do campo de estágio de promover ações, intervir naquela realidade, promover ações dentro daquele cenário, né? A partir das fragilidades e dessa forma a gente acaba mudando aquele cenário de prática, que é esse o grande desafio também, né? Que a gente entra e a gente mude, transforme para melhor, reconstrua. Então, também é uma coisa que é muito trabalhada dentro da enfermagem. É, eu acho que na nutrição a gente precisa trabalhar um pouco mais, porque a gente não está tão inserido na comunidade como a gente, como eu gostaria, pelo menos, né? Como a gente, ou como eu gostaria que a gente estivesse. Então, de repente, trazendo para dentro da academia, a gente tem que sim ter esse momento de prática, mas a gente tem que ter mais teoria também. Teoria que vão te dar ferramentas para que você consiga, quando chegar lá nesse ambiente, colocar em prática tudo isso que vem se falando dentro da sala de aula, né? Então, a gente precisa, de repente, de disciplinas mais voltadas para essa questão mesmo de o que é, de como é que se faz, algumas coisas mais conceituais que podem ajudar nesse momento de prática. Uma outra estratégia também são as metodologias de ensino, né? Não adianta você levar lá os alunos para dentro da comunidade e chegar dentro da sala de aula e ter aquele velho paradigma, aquele tradicionalismo de aquela aula expositiva. Então, é preciso mudar essas metodologias para que o aluno, ele possa ver tanto lá na prática quanto na teoria, essa metodologia, né, empreendedora. Também é um desafio, né? E que ele possa aliar a teoria prática e possa aliar, né, o cuidado. Bom, meninas, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço a participação de vocês. A discussão está riquíssima, realmente. E o programa Saúde em Foco fica por aqui. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri